O praça, o praça Tenho uma alma maior do queijo do mar Bate mais alto o coração da terra Calde no céu, eu vos peço pra cantar O praça, o praça, a vossa gente é grande Tenho uma alma maior do queijo do mar Bate mais alto o coração da terra Calde no céu, eu vos peço pra cantar Deixe a alegria dentro do leito E a terceira dia vou cantar de qualquer jeito Cantar cantinas ao São João Oh, rapariga, especial ao coração E viva a praça, minha princesa Oh, rendireira, vem mostrar o que é beleza Toda arrimada, rainha da graça Tão orgulhosa da grandeza da praça Oh, praça, o praça, a vossa gente é grande Tenho uma alma maior do queijo do mar Bate mais alto o coração da terra Calde no céu, eu vos peço pra cantar Oh, praça, o praça, a vossa gente é grande Tenho uma alma maior do queijo do mar Bate mais alto o coração da terra Calde no céu, eu vos peço pra cantar Música A glória ceira da santa luz motiva E assim dança a alegras ao luar Pedindo aos santos para não vojar do dia Para enaltecer esta vontade de cantar Vila do ponte, terra da praça Águas do alto, mas virá a tua graça Cheia de vida e pra vencer Para enaltecer esta vontade de cantar Ó praça, ó praça, é você a gente grande Tenho uma alma maior do que o mar Bate mais alto o coração de terra Pra onde o sangue eu vos peço perfeitar Ó praça, ó praça, é você a gente grande Tenho uma alma maior do que o mar Bate mais alto o coração de terra Pra onde o sangue eu vos peço perfeitar O sangue eu vos peço perfeitar O sangue eu vos peço perfeita Rendilheira, rendilheira, nossas rendas delicadas Sabe Deus quantas canceiras, rendilheira, rendilheira, nelas temos empregadas Rendilheira, rendilheira, nossas rendas delicadas Sabe Deus quantas canceiras, rendilheira, rendilheira, nelas temos empregadas As sabendas são feitas cantando Com as horas da porta sentada E os bielos nos dedos saltando Os peitos afando sobre as almofadas Nós cantamos pobre a clarida Sem vontade talvez de cantar Quantas vezes as nossas cantidas Encovem famílias e fazem chorar Nós cantamos as vozes alegres O sol eco no peito responde É orgulho das mãos ventre e seios Somos rendilheiras de Vila do Pó Nós cantamos as vozes alegres O sol eco no peito responde É orgulho das mãos ventre e seios Somos rendilheiras de Vila do Pó Rendilheiras, rendilheiras Nossas ventas publicadas Sabe Deus quantas penseiras Rendilheiras, rendilheiras Elas temos em cuidadas Rendilheiras, rendilheiras Nossas ventas publicadas Sabe Deus quantas penseiras Rendilheiras, rendilheiras Elas temos em cuidadas Nossas ventas são feitas cantando Todas horas à porta sentadas E nos pêlos nos dedos saltando Nos peitos levantando Sobre as mãos vila do Pó Nós cantamos as vozes alegres Sem saudades talvez de cantar Tantas vezes as nossas cantigas Encomem para vidas nos pais de Joró Nós cantamos as vozes alegres O sol eco no peito responde É orgulho das mãos ventre e seios Somos rendilheiras de Vila do Pó Nós cantamos as vozes alegres O sol eco no peito responde É orgulho das mãos ventre e seios Somos rendilheiras de Vila do Pó A praça altiva pela alegre é mais antiga Vila do Pó São verdade não descone Nada de morre nos avós Vila do Pó Vila do Pó Vila do Pó Música Por nada é saber a mão É sempre no sanzoão Que o bom sentido nos vem Bate, bate o coração Carreiro, milheira, meu bem Cala o bom que deixe a praça Canta-te a alma que dá Quem tem mal que se retiga Nunca diz mal de ninguém A minha vida que é Ao cantar ao pé de ti Cantemos com muita fé Homem que fica pra aí Raparigas, raparigas Cantem sempre ao São João Com força à rede que das nossas práticas Nos dê a morte da nossa mutação Viva a praça, viva a praça Deixa-se ver que tem também Como o valor da nossa mocidade Há de ter vida sempre até morrer Cala o bom que deixe a praça Canta-te a alma que dá Quem tem mal que se retiga Nunca diz mal de ninguém A minha vida que é Ao cantar ao pé de ti Cantemos com muita fé O amor que fica pra aí Raparigas, raparigas Cantem sempre ao São João Com força à dentro das nossas práticas Com força à dentro das nossas práticas Viva a praça, viva a praça Viva a praça Deixa-se ver que tem de haver Com o valor da nossa mocidade Há de ter vida sempre até morrer Cantemos sim ao São João Cheios de amor ou de marinhas Que o santo sente a nossa devoção E paga a água em nossas cantinhas Ao praça, ao praça, a nossa ideal Cantem sempre a nos vibrar Que a nossa voz sem ter igual Mas se liga ao céu pra lá cantar Vamos cantar aí, Deus a cantar sorrindo Em nossas cantinhas que vamos sentindo É o São João que é o seu dia Com depressão, muita alegria Ao praça, ao praça, é divertido Que o tempo passa, não torna a vir Se o monte canta, cantamos nós Na nossa praça, no manso bom Se o monte feitado, a praça esqueceu Ficou enganado, que ela não morreu Cantemos sim ao São João Cheios de amor ou de marinhas Cheios de amor ou de marinhas Que o santo sente a nossa devoção E paga a água em nossas cantinhas Ao praça, ao praça, a nossa ideal Cantem sempre a nos vibrar É a nossa voz sem ter igual É a nossa voz sem ter igual Mas se liga ao céu pra lá cantar Vamos cantar aí, Deus a cantar sorrindo As nossas cantinhas que vamos sentindo É o São João que é o seu dia Com devoção, muita alegria Ao praça, ao praça, é divertido Que o tempo passa, não torna a vir Se o monte canta, cantamos nós Na nossa praça, numa só voz Se o monte feitado, a praça esqueceu Ficou enganado, que ela não morreu Ficou enganado, que ela não morreu